E os indicados para melhor goleiro são Goleiro Bruno do Flamengo Marcos do Palmeiras Vitor do Grêmio Podem saltar para o palco Bruno, Vitor e Marcos Por favor Bem, eles vão ficar aqui na torcida Vão ficar aqui aguardando os resultados E quando for anunciado o prêmio é só dar um passo à frente Vamos lá, Marcelo O troféu de bronze vai para Bruno do Flamengo Por favor, passo à frente, Bruno O troféu de prata vai para Marcos do Palmeiras Prêmio esse que será entregue depois a ele, com certeza O troféu de ouro vai para Vitor do Grêmio Parabéns Parabéns àqueles todos que...